Até o momento o município já arrecadou pouco mais de 12 milhões de reais com o IPTU. Esse valor representa mais do que a metade da projeção estipulada pela Prefeitura. Até o dia 15, mais ou menos de março, que foi onde a gente conseguiu fazer o primeiro levantamento em relação ao acompanhamento da arrecadação, nós tivemos uma arrecadação de 12 milhões e 100 mil reais, aproximadamente. A gente entende que esse é um valor razoável, superou um pouco as expectativas do município, mas a expectativa ainda, até o final do ano, é de se receber entre 18 e 18 milhões e meio, já que muitos contribuintes fizeram o parcelamento em 8 vezes, então vão pagar a partir do dia 10 de março, 10 de abril, 10 de maio e assim sucessivamente. O IPTU está entre os impostos com maior representatividade na arrecadação municipal, cerca de 23%. Apesar da Cidade Azul ter aproximadamente 48 milhões de reais de IPTU em atraso, o secretário da Fazenda menciona que a inadimplência tem diminuído. Mas mesmo assim a gente entende que a inadimplência do IPTU em Tubarão é baixa, já que o valor total lançado, que é aproximadamente 22, 23 milhões, o município consegue receber aproximadamente 18 milhões, 18 milhões e meio. Então, isso é considerável, é um valor expressivo, já que dos 22 milhões e meio, o município concede o desconto de 20% para pagamento no prazo, em parcela única, e também tem ainda o bônus de inadimplência para aqueles que não devem nada dos exercícios anteriores. Então, em razão disso, a gente está bem satisfeito com a arrecadação do IPTU desse ano. Do montante arrecadado com impostos como o IPTU, o município deve investir 25% em educação e 15% na área da saúde. Esse valor dos tributos próprios que o município arrecada, que é o IPTU, o ISS, o ITBI, entre outros, são valores de extrema relevância para a manutenção dos serviços oferecidos pelo município, porque são valores que ficam nos cofres públicos, integralmente. Existe a necessidade e a obrigatoriedade do município aplicar esses valores, um percentual na educação e outro percentual na saúde, e o resto desses valores é aplicado na infraestrutura, nas pavimentações e nos demais serviços ofertados aos munícipes da nossa cidade.